Oi, tudo? Olá, Grat Lovers! Tudo bem com você? Eu sou a doutora Rosângela e tô aqui mais uma vez, mais uma semana, pra responder aos meus Grat Lovers. Ah, doutora Rosângela, como faz pra mandar minha mensagem? Aqui embaixo tá o meu WhatsApp. Lá você pode mandar áudio, manda o texto, que eu vou ler aqui e reagir. Lembra de falar se você quer se identificar ou não. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, deixar tua curtida, ativar o sininho e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. É bom espalhar a palavra, tá? Fica ligado também na minha agenda, que eu posso estar passando pela sua cidade. Minha agenda é que tá aqui embaixo. Vamos começar pela primeira história de hoje com os Grat Lovers. Além de mim, tem aqui na nossa sala o Paulo, que trabalha comigo há anos, desde que eu era uma criança. Ele editou o vídeo de quando eu ganhei o concurso de Rainha da Primavera, lembra, Paulo? Foi emocionante. Eu acabei de inventar isso e ele concordou, o que significa lealdade e também desvio de caráter. Vamos lá. Boa noite. Eu fazia bolo decorado. Uma pessoa da família se fez de boleira. E se fez de boleira, acho que é tipo, fingiu que sabia fazer bolo, entrou no mês que eu fazia bolo. Não, mas acho que bolo, confusão, é só aqui no Rio Grande do Sul. Se bolo significa confusão aí onde você mora, ah, o fulano fez um bolo. Isso pra gente vai fazer uma confusão. Onde você mora também é? Tá vendo? Não, porque se for uma confusão o bolo dá errado. Tem tudo certinho. Isso, na verdade, pedir pras pessoas comentarem foi uma tentativa de engajar esse vídeo. Mas vamos comentar agora. Vamos comentar sobre... Bolo. Bolo. Uma pessoa da família fez de boleira. Anuncia que vai ter duas festas de aniversário e pede pra você ajudar a fazer o bolo. Mas não te convida pra nenhuma das festas da família. Aí é mancada, né? Porque assim, festa é bacana. Festa que tem bolo, é mais bacana ainda. Festa que tem bolo vegano, aí... E a pessoa faz tudo, deixa você saber que vai ter festa e não te convida. Eu acho que... Acho que aí foi pesado. Bom, eu só indiquei onde comprar algumas dicas e vídeos da internet pra eu assistir. Quer dizer, não ajudou nada, porque fazer bolo vendo vídeo da internet... Ah, pode dar certo? Pode, mas exige prática e você que é confeiteira vai saber fazer muito mais. O que acha dessa situação? Adoro seus conselhos. Ah, acho que essa pessoa da sua família você tem que isolar. Isolar, não fala mais com ela. Se ela te procurar, ameaça, chama a polícia. Não deixa ela falar com você nunca mais. Só que eu pensei, irmão. Mas faz o seguinte. Faz uma festa, quer dizer, duas, e não convida ela. Acho que agora foi bom, né? Agora? Não sei, eu não convidaria mesmo. Vamos lá, a próxima é... Vamos lá. Doutora, diz o ditado que nunca é tarde pra começar, não é? Às vezes é. Por exemplo, se eu quiser agora ser ginasta olímpica, é tarde pra começar. Se o Paulo quiser ser jogador do Real Madrid, é tarde pra começar. Se ele quiser ser modelo, ele pode, porque o mercado está cada vez mais inclusivo. E ele pode fazer, inclusive, propagandas de antes e depois, onde ele seja o antes. Isso é uma oportunidade de mercado incrível. Se quiser começar o dia de Projetor, ele pode falar que eu sou uma terapeuta. Aí não é tarde, mas é crime, né? Meus advogados vão te procurar. Olha só, então... Não é tarde pra começar. Então, assim, às vezes é. Então, eu me ajuntei, casou, né? Tive um filho. O cara era rico e eu disse pra ele que não queria nada quando me separasse. Aí também... Não foi uma das melhores escolhas que você podia ter, né? Até porque você tem um filho. E ele também, né? O cara também falou, ah, não. Estão de boa. Não quer, não quer. Meu filho vai estudar onde? Vai comer o quê? Não sei. Ela não quis, não quis. É uma escolha dela. Agora tô pobre e arrependida do que eu disse. Mas é óbvio que isso ia acontecer, gente. Poxa, nesse momento eu queria ser a amiga que fala que eu te avisei. Porque, assim, tudo tem limite, né? Agora tô pobre e arrependida do que eu disse. Nesses casos, o ditado popular funciona? Funciona. Nesse caso, nunca é tarde. Pode fazer sentido. Porque com um advogado, você resolve. Fala, olha só, o filho dele tá aqui. Precisa de dinheiro. Ele é rico. Ou fala com ele também, né? Mas, assim, não foi a atitude mais inteligente na sua vida. Nem de longe. E olha que às vezes a pessoa toma atitudes erradas na sua vida. Como, por exemplo, o Paulo. Eu posso... Tá bom. Isso aqui é muito engraçado. Deixa só a parte que saiu, que tu pulou. Bom, deixa pra lá. Vamos pra próxima história. Ah, isso é uma história grande. Vamos resolver aqui. Deixa eu só quero ver o delirio da pessoa pra saber onde ela é. 027. Rio de Janeiro e região. Adjacências, na verdade. Rio de Janeiro é 21, 27. É adjacências. Abre essa palavra. Muito bem. Se eu tivesse uma filha, eu colocaria o nome de adjacência. Adjacentes? Adjacência. Os seus gêmeos são os adjacentes. Adjacências e arredores daí. Ah, eu sei. Aqueles que estariam sempre perto de mim. Mas, ao mesmo tempo, independentes. E com a sua própria gestão municipal aqui no Brasil. Oi, tudo? Oi, tudo? Como é que tá? Em primeiro lugar, sou tua fã. Ai, querido, eu também sou fã. Da Ivete Sangalo. Te sigo em todas as redes sociais. O meu sonho é um dia participar de uma consulta coletiva sua. Moro no interior do Espírito Santo. Que de santo só tem o nome mesmo. Porque o resto... Sou mineira e vim parar nesse inferno de lugar. Ok. É, realmente eu acho que não vai ser bom fazer churro lá. Inferno de lugar chamado São Mateus. Vamos olhar a população? Vamos. População. São Mateus. É... É esse, né? Espírito Santo. 132 mil pessoas. Não, é possível ter show lá, sim. Moro. É, 132 mil é possível. Mas eu não sei, porque agora também ela falou que é um inferno. Não sei se eu vou querer ir. Me chamo Patrícia e minha história é... Ah, agora que vai começar a história. Logo quando eu me mudei pra esse paraíso, procurei fazer amizade com os vizinhos. É o tipo de pessoa que já não seria muito bem-vinda na minha rua. Veio fazer amizade comigo e eu já, ó. Show para lá. Vizinhos go home. Dar aquela investigada pra saber se eram boas pessoas realmente ou se eram marginais. Ela ainda botou assim, nunca se sabe, né? Eu acho que eu já tenho a chave dessa questão aqui. Que a gente vê uma pessoa na rua e diz, ah, será que é uma boa pessoa ou marginal? Quem pensa isso, entendeu? De cara fiz amizade com a vizinha do lado porque tinha as crianças como eu. Vamos lá. O Paulo costuma acertar essas questões. Ele não é um psicólogo formado como eu, mas ele pode acertar. Paulo, chegou a viagem... Poxa, esse é um momento tão importante pro vídeo. Então essa é o Paulo que vai responder. Eu nem vou usar a minha sabedoria milenar. Paulo, chega nova na cidade, amizade com os vizinhos que também tem filhos como ela. Chances disso dar certo? Zero. Zero chances. É sempre zero. É sempre zero. Não tem como, gente. As minhas filhas teriam com quem brincar nos finais de semana. Sou apaixonada pelos animais. Tenho cinco cachorros e três gatos. Nossa, as chances estão diminuindo drasticamente a cada palavra. Logo quando me mudei, tinha um gatinho lindo que meu pai me deu. E o marido dessa minha vizinha detestava gatos e vivia fazendo ameaça que iria matar o meu gatinho. Olha, eu acho que a relação já tava aí denotando alguma coisa. Logo quando eu me mudei, tinha... Ah, já li essa parte. Resulta... Eu não sei se eu dou seguimento. Uma coisa ficou feia? Não sei agora. Resultado. Ele matou. Deu veneno pro meu gato. Na época, não, mas tu tá entendendo que não é que eu discuti com a vizinha. Não é que, ai, ficou um clima estranho entre a gente. Não. Ele matou ter um animal de estimação. É uma coisa gravíssima. Eu tô achando que esse lugar realmente não é muito legal. Na época, eu fiquei muito chateado. E quase fui tirar a satisfação. Mas meu marido pediu pra deixar essa história pra lá. Eu, ó, não tendo tua vontade de tirar a satisfação, mas não tendo teu marido. Que é uma pessoa que fez isso com um gato? O que ela poderia fazer com você, né? Hoje, meu ex-vizinho se separou da esposa. Vive às custas da atual namorada, que ama e cria gatos. Agora ele tira fotos abraçadas com gatos. Escreve sessões sobre bichanos na rede social. Enfim, a hipocrisia. Eu acho que é mais do que hipocrisia. Talvez é um resgate. Um karma dele. Esse homem devia estar na cadeia, né? Essa história foi muito estranha, né? Ela passou por várias nuances. Mas continua achando que ele é um vizinho chato. E fica querendo interagir... Não, o que é assassino de gato é o outro. Eu acho que ele, o dono do gato, é chato. Sim. Porque ele quer interagir com o gato. Esse é um erro dele. É amar demais. E o erro do outro? É amar demais. E matar? Gatos. É. Mas tinha uma criança envolvida na história, vai aqui. Eu sei, né? Não, mas tudo bem. Eu fiquei preocupado com a criança, por final. Eu também, porque é uma pessoa violenta. Eu fiquei preocupado com ele, porque quer tirar a satisfação. Mas assim, deixa os vizinhos. Deixa os vizinhos, entendeu? Ninguém quer ter amigo, vizinho de pessoa. Vamos escutar. Ninguém quer ter vizinho. Se vizinho fosse bom, não existia muro. Né? Primeira coisa. É uma frase que eu li no Facebook uma vez. Achei bom jogar agora, né? A gente vai pra próxima mensagem que eu vou ler aqui. Que eu vou escutar aqui. Que é um WhatsApp. Vamos lá. Ah, 1 minuto e 40. Gente, prepare-se. Tem grande chance dessa história não ir ao ar. E se... Vamos lá. Boa noite, doutora Rosângela. Quantos votos pra colocar em um e-mail o áudio dela, na velocidade? Vou contar uma história pra doutora. É que assim, o meu pai, ele veio... Quantos votos para vezes dois no áudio dela? Essa é o fotógrafo da festa de casamento da minha prima. Mas já passou muitos anos atrás. Ele trouxe uma máquina, na época, uma máquina fotográfica que quase ninguém tinha. E ele fez as fotos do casamento inteirinho com aquela máquina. Ah, isso tá com uma cara de história de 1 minuto e meio com um final ruim. Paulo, já se prepara pra cortar. Se o vídeo ficar ruim. Se o vídeo ficar ruim, a gente corta. Bateu fotos, né? Fez todos aqueles aparatos de fotógrafo. Só que... É, todos aqueles aparatos que tiram foto, basicamente. Aparatos de fotógrafo, tiram foto. Tira foto, gente. É isso que um fotógrafo faz. Muito importante o que aconteceu. Todo mundo tava esperando as benditas fotos deste casamento e as fotos não apareciam. Porque o meu pai não colocou filme na máquina de foto. Então, eles ficaram sem as fotos do casamento, né? Era uma data tão importante. Esse áudio tá correto pra mim? Ou devia ser pro Celso Russomano? Pro reclame aqui. Cuida deles e eles ficaram sem as fotos do casamento, né? E até hoje, a minha prima não, né? Quer dizer, agora meu pai já faleceu. Mas a minha prima não tinha contato com meu pai, né? Por esse motivo. Ah, mas por favor. Só umas fotinhas. Quanto rancor também, né? Uma fotinha só. Ah, por favor. Ele é fotógrafo e não tirou foto. Ah, tudo bem. E aí? Era uma máquina e ele não botou filme? Até nas reuniões de família, quando se viu, dava aquele oizinho. Mas não se conversava assim, né? Muito bem, por causa desse acontecimento. O que a doutora poderia dizer com tudo isso? Espero ter ajudado aí pra fazer uma boa história. Te adoro. Você é demais. Gratidão. Gratiluz. Gratitude. Obrigado por me achar demais. Mas assim, espero que tenha ajudado pra fazer um bom vídeo. Não ajudou. Não ajudou. Não vou encerrar esse vídeo. Achei que ficou meio... Podia ter acabado antes. Tem filme na máquina. Querida, eu não sei o que falar. Até porque ela podia falar, conversa contigo, mas falou que teu pai já morreu. Aí também não adianta eu querer reatar essa relação que é irreatável pelo próprio destino. Que um dia teremos nós. Em nossa própria... Eu vou encerrar. A gente vai ficando por aqui. Então, manda tua história. Mas, por favor, mandem histórias bacanas que rendam uma boa reação. Que eu possa, talvez, ganhar um Oscar, um Emmy ou até 100 reais, que é muito melhor que tudo isso. Manda isso aí. E faz tudo aqui no YouTube, né? Se inscreve no canal, manda esse vídeo, vai lá, não sei o que é isso. Vocês já estão sabendo. E acompanha minha agenda pra saber onde eu vou estar. E quero também mandar um beijo pra Kathleen, que foi minha colega na terceira série. Esses dias eu soube que tá com uma marca de sapato super bacana e deve fazer uma pública comigo nos próximos meses, se tudo der certo. Gratidão, gratiluz e gratitudo. Obrigado. E até a próxima. E até a próxima.